Para evitar perdas quantitativas e qualitativas dos grãos ocorridas durante as etapas de secagem e armazenagem, a Emateras Car desenvolveu um método de armazenagem em silos de alvenaria e de secagem de grãos com o uso de fluxo de ar gerado a partir de um ventilador. Uma tecnologia própria, acessível a todos os produtores e de baixo custo. Veja na reportagem. O silo secador de grãos de alvenaria projetado pela Emater recebe vários tipos de grãos. Depois de erguidas as paredes, na parte interna do silo é preciso fazer um fundo falso. Sobre pequenos pilares de madeira é construída uma base de ripas, que será coberta com uma malha para não deixar os grãos caírem no chão. Um motor faz a ventilação forçada, leva o ar de fora para dentro do silo. O ar que entra por baixo lentamente vai subindo entre os grãos, até sair e levar embora a umidade. As paredes do silo são sustentadas com uma tela e ferros, por dentro e por fora. Para finalizar, a parede do silo ganha repoco. Em Três Passos, no noroeste gaúcho, a Emater contabiliza 28 silos secadores no município. Os mais novos são estes quatro, na propriedade da família Dockhorn. É um costume nosso, um costume meu que eu tenho, de analisar, de não embarcar na primeira, tipo, entusiasmo, né? Então a gente foi conversando com as pessoas que já tinham, de muitos tamanhos, inclusive, né? Tipo, desde mil sacos até três mil sacos, oito mil sacos, trinta e poucos mil sacos. Tudo o mesmo projeto. Quando as pessoas, então, tem esse sistema aqui, secado com vento, né? E todos eles foram unânimos em dizer, faz, porque é um bom negócio. Que tu vai aproveitar as impurezas, tu vai aproveitar os resíduos. E todo produto secado com vento, ele não perde a qualidade. Quando o produtor resolve nos procurar para fazer um sistema de armazenagem, O que a Imater faz é discutir com esse produtor, normalmente, na sua propriedade, marcando uma visita, né? E trabalhando a necessidade que essa propriedade e esse produtor tem de armazenagem de grãos. Qual o anseio dele, o que ele pretende a médio e longo prazo. Até porque não é um investimento que se faz para curto prazo. Então, assim, a Imater oferece todo o cálculo do projeto, do sistema de armazenagem, desde a moega, elevadores, pré-limpeza, oscilo da alvenaria, né? Para estar acontecendo o quê? Para o produtor estar trazendo esse produto da lavoura e também para estar expedindo, mandando embora quando faz a venda ou para o consumo na propriedade. O primeiro ponto é que o grão fica na propriedade. Então, quem decide a parte de venda, comercialização, é o produtor. Segundo, esse sistema, particularmente, ele é dimensionado para a nossa propriedade. Então, ele foi feito de acordo com o plantio, de acordo com a colheita. E, claro, desde o começo, com a ajuda da Imater, da equipe aqui da região, desde a viabilidade do projeto até a parte de construção. E agora, chegando finalmente na construção, a gente vai ter ainda a parte do pós para ver da parte do armazenamento, dos ventiladores. Então, eu só vejo vantagem nesse sistema. As principais vantagens que esse produtor tem em fazer um sistema de armazenagem do modelo Imater são ter o produto em casa, principalmente. No caso do consumo próprio, ter uma estabilidade de produto. Ele está sempre tratando para os seus animais a mesma matéria-prima. Ele seca todos os tipos de cereais. A gente consegue trabalhar com muita facilidade os grãos. Isso é outra coisa que a Imater coloca à disposição. O treinamento no pós-construção. Além de todo o projeto, todo o acompanhamento na construção desse sistema de armazenagem, também o pós-colheita acompanhando, dando assistência aí nos primeiros 12, 24, 36 meses, quanto tempo o produtor achar necessário. Em Esperança do Sul, já são 108 silo-secadores construídos com a tecnologia da Imater. Com frequência, o município de menos de 3 mil habitantes recebe a visita de agricultores interessados em ver de perto como o silo-secador funciona. Em Augusto Pestana, o silo-secador deve diminuir perdas na produção da família Rhodes. O meu armazenamento era no chão, bem rústico, para ter menos perda. Tinha muita perda de grão, para aproveitamento melhor do grão. Esses sistemas, para nós, eles têm uma fundamental importância, e na nossa gestão, a armazenagem é a prioridade. E como realizar o controle biológico da principal praga da cultura do milho? É o assunto da nossa Dica Técnica. Confira! A lagarta do cartucho é considerada a principal praga da cultura do milho no Brasil. O ataque na planta ocorre desde a emergência até o espigamento. As perdas devido ao ataque da lagarta podem reduzir a produção em até 60% em lavouras com elevada densidade populacional. Dentre as estratégias de manejo da lagarta do cartucho, o controle biológico com parasitoides de ovos do gênero Tricograma, conhecido popularmente como vespa ou vespinha, tem sido eficiente para o controle desta praga. Essa é uma alternativa muito viável, que tem oferecido resultados interessantíssimos no nosso município. Nós, neste ano, nessa safra de 2020 e 2021, nós atingimos 40 hectares de lavoura e aproximadamente 20 famílias, 18, 20 famílias, que foram beneficiadas com o controle biológico. Os resultados não têm como serem melhores. Tem produtores que começaram a fazer e não pararam mais e cada ano que passa aumenta a procura pela técnica. Meu nome é Maicon Porto, tenho 34 anos, sou produtor de leite no município de Jaguarão, na localidade do Cabo Reúna. Primeira vez que plantei milho, daí tive problema com a lagarta do cartucho. Daí procurei o pessoal da Emater, daí eles me indicaram a essa vespinha. E aí fiz a primeira aplicação na primeira lavoura que eu plantei e andou muito bem. E agora estou fazendo a segunda aplicação na outra lavoura que plantei depois, um pouco mais tarde. O resultado foi muito bom, é uma aplicação simples, eu recomendo para quem quiser usar. É bom que não é veneno, é uma aplicação prática. O interessante da vespa é que ela deve ser aplicada aproximadamente 15 dias após a germinação para ter o seu efeito, digamos, próximos aos 100%. Após isso, nós já tivemos resultados de campo de gente que aplicou, usou a vespa depois desse período dos 15 dias e mesmo assim nós tivemos um efeito interessante porque pegou outras gerações da lagarta e acabou que diminuiu a população e diminuiu muito o dano causado pela lagarta. Então é uma alternativa muito interessante, viável, barata e o principal que é biológica, não é veneno. Então nós temos indicado direto aqui nas visitas e nos atendimentos aos produtores de milho do município de Agorã. As cartelas contendo os ovos das vespinhas poderão ser colocadas nas plantas a cada 20 metros na linha e a cada 20 metros na entrelinha, no interior do cartucho do milho, totalizando 25 pontos por hectare. A seguir, a abertura da colheita da safra de citros é realizada no Rio Grande do Sul e as formas de controle de doenças na citricultura. A gente já volta. A A MOT deaths pelaindicinné. A MOT aluno da Urla Action A MOT-Castro A MOT-Castro Obrigado.